Oi, galerinha! Tudo bem? Muito bem! Hoje, sabe o que eu preparei? Não? Então, eu vou contar. Preparei uma música e nós vamos utilizar, sabe o quê? Duas colheres! Pode ser as colheres de metal, pode ser colheres de pau, o que vocês tiverem na casinha de vocês, tá bom? Então, vocês peçam ajuda para o papai, para a mamãe, quem estiver juntinho de vocês e vem participar junto com a Tia Ju. E aí, o que nós vamos fazer? A Tia Ju vai colocar a musiquinha e aí nós vamos batendo as colheres, tá bom? Isso! Hoje nós vamos brincar de bater as colheres, tá bom? Combinado? Muito bem! São Balele, tá doente, com a cabeça quebrada. São Balele eu precisava, eu de umas ruas levadas. Samba, samba, sambolê, samba, sambolá, samba, sambolá, samba, sambolê, viva na barra da saia Oh, morena bonita, como é que se namora? Põe um lencinho no bolso, deixa a bolsinha de fora Samba, samba, sambolê, samba, sambolá, samba, sambolá, samba, sambolá, samba, sambolá, samba, sambolá, viva na barra da saia Oh, morena bonita, como é que se namora? Põe um lencinho no bolso, deixa a bolsinha de fora Põe um lencinho no bolso, deixa a bolsinha de fora Meus amores, e aí, vocês gostaram? Ah, eu também adorei. Muito bem, eu vi todo mundo participando. Muito bem. Meus amores, então, agora nós vamos nos despedir, tá bom? E aí, a Tia Ju vem amanhã de novo, combinado? Muito bem. Então, milhares de beijinhos, beijinhos de saudade, que, olha, eu tô morrendo de saudade de vocês. Mas, logo, logo, se Deus quiser, a gente vai estar juntinho, tá bom? Combinado, então. Beijo, meus amores. Tchau, até amanhã.